E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon O vídeo de hoje tá sensacional, que nós vamos em busca daqueles dragões lendários E vai ser na raça galera, vamos pegar aquelas geminhas, aqueles porquinhos todinhos aí jogando todo dia, toda hora E nós vamos buscar galera, nós vamos buscar aqui Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like E uma outra coisa importante, o canal novo tá topzera demais Corre lá se você não conhece ainda, se você não viu os vídeos Primeiro link na descrição, assiste os vídeos, compartilha, se inscreve no canal Tá topzera demais galera, tá topzera demais Vamos abrir aqui o ovo de codorna galera, vamos clicar aqui nesse ovito aqui Beleza, vamos ver galera, a mascote comum Não vou nem upar ele cara, beleza, coleção aqui, show de bola, vambora Vambora, 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 vambora Eu quero os lendários, eu quero os lendários Tão com 69 de joias cara, não vou gastar mais joias Aliás, a partir de hoje eu não gasto mais joias, na verdade o vídeo passado eu falei que eu não ia gastar mais joias Olha aqui ó, quase full, quase full galera, vamos que vamos galera, vamos que vamos Vamos ao a próxima Aqui o que? Pá, beleza, 5 mil de ouro Queime 23 construções, beleza Sobrevive ao dano de Minas pequenas em uma única partida Caraca 33, beleza Vamos lá, vamos partir pra brincadeira aqui Que a gente tá bolado galera Vamos que vamos, brota aquele like Ha ha ha, moleque Do barota feliz Opa, chegamos aqui, vambora, vambora Que a gente tem que caçar aqueles bichos Mano, tem que caçar o porquinho Porquinho da gema né galera Porquinho da gema, beleza, show Vamos lá, vamos lá O objetivo é buscar Aquele escandango lá Mano, buscar os porquinhos lá Pra gente poder pegar os lendários Beleza Será que alguém já conseguiu o lendário aí? Deixa nos comentários aqui que já conseguiu o lendário aí Que eu quero pegar Será que no mapa aparece as joiazinhas? Não aparece não né galera E parece que o porco só fica aqui pra cima né Porque Beleza, vamos ver aqui Vamos ver aqui em cima Que a cauda já ficou ali né galera A cauda já ficou ali Impressionante isso, beleza Pega o isolito aí Show Ih moleque Tem um camarada aqui em cima É esse mesmo? Que isso? Vamos lá, vamos lá Pega eles aí Pega ele Ih moleque Caraca Não vai vir joia nenhuma aqui pra gente cara Vamos lá, vamos lá Vamos pegando aqui Eu quero o porquito Mano, eu quero o porquito aqui cara Essa área aqui é meio complicada Essa área aqui né Toma He 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 É dragãozinho Quer pegar o tuba? Quer? Quer pegar o tuba? Beleza Show Quebra tudo aí ó Show Show de bola Vamos lá Queima geral galera Queima geral mesmo Que a gente aqui é o que? He 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 Moleque Pega aí ó Show Já sapecamos dois dragãozinhos ali ó Cara Quando a gente tinha aquele dragãozinho ali Era Era urso né Agora a gente não precisa mais deles né Agora a gente tem o nosso boladão aqui ó Pega aí ó Show Estrói o barco Ha 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 Moleque De novo malandro Que isso hein Toma como? Bolado aqui cara Bolado mesmo Beleza Show Isso aí garoto Isso aí ó Queima geral Queima porque a gente é Que é dragãozorte Malandro Que isso moleque Rapaz Pegou a mega febre aqui moleque Que isso Pega aí ó Show Vamos lá Todo mundo aí Vamos queimar todo mundo aqui embaixo Aqui cara Caraca moleque Pega tuba Ih Cadê Já acabou malandro Mas tá maneiro Mas cara Olha quanto de ponto nós fizemos Beleza Caraca Que porradão que ele me deu Malandro Olha isso Acho que tá bonito aqui hein galera Tá bonito aqui ó Ih Ha 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 Moleque Que isso tuba Sobe Aí ele dá uma travadinha aqui né Beleza Show Aqui não quebra cara Aqui não quebra Vamos lá Pega ele aí Pega essa bruxa Pega essa bruxa safada aí Atirando na gente Que essa porra Dessa vassoura Velha Ih rapaz Ela tá ali A soltinha Vamos meter o pé da galera Vamos meter o pé Que aqui tá ruim galera Aqui tá ruim Beleza Caraca Dois minutos Olha quanta pontuação que nós estamos Que isso moleque Pega geral aí Caraca Não peguei uma joia cara Não peguei Uma joia aqui Na parada aqui Tá vendo Caraca Porra Essas plantinhas aqui Também tá carne de pescoço Seu malandro Ferrando a gente Bonito aqui Essas plantinhas aqui Beleza Show Tá bonito Pega eles aí Beleza Vambora tuba Pega um arzinho aqui ó Pega um arzinho aqui ó Beleza Beleza E desce Desce que a gente tem que vir pra cá Isso aí ó Agora já foi Agora nós passamos Ah a cauda não pega né A cauda não pega Impressionante isso né Caraca Cadê os porquinhos das gemas Malandro Daí joia galera Cadê os porquinhos das joias Pô pensei que ia dar pra pegar aquele Dragão ali Mas não deu não Porque aquele dragão ali Ah Caraca Salvou a gente cara Pega o pimentão Pega o pimentão Mete o pé pra cá Pega isso moleque Isso Garoto Aí sim parceiro Aí ó Peguei Uh 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 Opa Ah tá Que isso cara Morri malandro Vamos aqui rapidinho Ah Vambora moleque Pega Pega esses palhaços aí ó Tá sacanando a gente aqui ó É Pega esse dragão aqui Que esse dragão aqui é nosso Pega ele Cadê Ele é muito rápido Malandro Isso Destrói ele Destraçalha ele Já já a gente vai pegar Nossa Já já a gente vai Pega Vem ficar essa porra Em outro parceiro Caraca Levei um susto Agora o formigão ali Boladão malandro Estou em Tão sinistra Essas formigas aí hein galera Tá sinistra Essas formigas hein Pô Uma joiazinha só galera Uma joiazinha só Que isso mano O jogo tá Tá de zoeira né O jogo tá de zoeira hein Beleza Queima todo mundo aqui ó Vamos queimando todo mundo aqui ó Queima cavalo Queima Pega Baú aqui ó Beleza Show Aí sim Desce aqui ó Caraca 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 Se eu tivesse visto Pega a pimenta Pega esse bó Safado aí Caraca Moleque Pega eles aí ó Toma Mete o pé daqui Mete o pé daqui ó Pega a paradinha dourada aqui Vamos lá Opa Caralho Dragão zamboladão malandro Pega ele ali Show Mete o pé aqui ó Vai matar a gente Caraca Caraca Tá difícil malandro Tá difícil Vamos lá Vamos lá Isso Isso aí Aí sim Salvou a gente agora hein galera Salvou a gente aqui ó Beleza Esse barco aqui ó Vamos destruir esse barquito Chato aqui galera Vamos destruir esse barquito aqui Beleza Ih moleque Aquele dragão ali Não dá pra gente pegar Aquele dragão Tá cercando a gente galera Aquele dragão Tá cercando a gente A gente tem que meter o pé daqui Porque senão a gente vai morrer hein Senão a gente vai morrer Já era galera Morremos aqui Vamos lá Vamos lá galera Não tô gastando joia nenhuma Galera faz igual eu Não gasta joias Entendeu Utiliza essas joias Pra você poder Pegar O seu lendáriozinho Tá galera Vai por mim Beleza Vai deixando nos comentários Qual o melhor Qual o melhor lendário aí Pra gente poder tá pegando Pra gente Não jogar dinheiro fora Não jogar joias fora A tua Tá galera Beleza Qual dos dois Se é o robô Ou se é o Lacraia lá né Caraca mano Só peguei uma joia Cara Que que é isso Aí é avacalhação né mano Caraca Bati o recordinho de ponto Não sei Não sei Deixa eu ver aqui Caraca Moleque Olha aí Tô com parte Show Show de bola Pega a formiguita aí Pega esses bichinhos aí Beleza Pega aí Isso garoto Toma com a vida cheia Aqui ó Toma bem na fita Pega aqui ó Galera Pega aqui ó Ah é safado Ah eu tinha que vir Com a mega Tinha que vir com a mega Aqui hein galera Show Show de bola Moleque Aí sim Se viesse com a mega Aqui ia ser top Ainda caindo a bomba ali Caraca Tá cheio de De boys Cara Que que é isso Caraca Eu tô tomando aquela bomba Olha quantos dragões Cara Matei todos Esse mesmo Matei todos Caraca Moleque Viu a quantidade De De dragão Ali Que isso Moleque Que isso Bora Tuba Pega geral Aí ó É galera Tá ficando complicado Aqui hein Nossa vida Tá Tá indo pro Velhé Léo Show Tá indo pro Velhé Léo Muito rápido Né Porque a gente vai Chegando um determinado Beleza Não sei nem pra que Que serve aquilo ali A parada vai muito Rápida né Cara E a gente acaba Ficando perdido Aqui ó Beleza Show Pega aí ó Quebra aí ó Bonito Garoto Bonito Vou ter que descer Aqui no miudinho Opa Porquito Porquito Ah moleque Duas Parceiro Aí sim ó Aí sim Pega essa moedinha aqui Aí é o que eu tô te falando Na bomba Porra do rabo Encosta na porra da bomba Aqui no jogo Não encosta Entendeu Aí você erra Ai show Cara Eu ia morrer Cara Eu ia morrer Aqui Salvou Mano Salvou o bombom Ali ó Bolado mesmo Vamos lá Vamos tacar fogo Em geral Aqui galera Tacar fogo Em geral Aqui Beleza Ih rapaz Vai ser ruim Aqui hein galera Peguei ele aqui Ó Vamos pegar esse douradinho Aqui ó Beleza Peguei outro ali Ih moleque Tomou bem Tomou morrendo não Hein Boa Foi eu reclamar Ele pegou com Com a cauda Viu Travou aqui Pensei que Tanto Aí rapaz Agora deu ruim Agora estamos sem vida Aqui Vamos ter que descer Aqui ó Beleza Show Show de bola Pega esses Bagulhete Aqui ó Ih moleque Aí salvou Hein galera Salvou Esse dragão aqui Não dava a gente pegar Tem que meter o pé Senão ele vai matar a gente Ah morri Tá maneiro Tá maneiro Mas tá maneiro galera Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui Nossa aqui Porque foi top Cara Foi top Foi ruim não hein Foi da hora Nossa gameplayzinha aí Foi massa demais Vamos ver aqui galera Vamos ver Olha isso ó Caraca 600 Novo recorde galera Hi 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 Moleque Aí sim Parceiro Caraca Olha quanto Mundo de ouro Show 110 Praticamente Beleza Então galera O vídeo de hoje É esse daí Opa Desbloqueou aqui ó Desbloqueou ele aí galera Ha 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 Moleque Tomo junto aí Um abração Fui